Bom, nessa semana várias atividades são realizadas por causa do Dia Mundial da Saúde. O SBN Meio Dia aproveita o momento para refletir sobre o que é ter saúde. Você já pensou nisso? É somente não estar doente? A reportagem vai ajudar você a fazer essa reflexão. Você se considera uma pessoa saudável? Vai no banco, a gente quer resolver o problema rápido, mas não conseguimos resolver. Por quê? Porque a fila é grande, né? A fila é grande e também, devido a fila ser grande, ser muita pessoa, muita gente, né? Eu creio também que não tem condição de resolver tudo uma coisa de uma vez. Então, cada coisa deve ser no seu lugar e se estressa a pessoa. Depende do ponto de vista. Acho que pessoa saudável tem que ter qualidade de vida, tem que ter boa alimentação, tem que estar com um bom psicológico. Então, tem fatores que podem agravar isso, né? A saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E quando se pensa nisso, se pensa em qualidade de vida. Pois é, a Constituição, ela garante esse direito fundamental, o direito à saúde, à saúde plena. O Estado tem o direito de prover essa condição. A Lei 8.080 de 1990 é clara sobre isso. A saúde é um direito fundamental do ser humano e que o Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Conversamos com o doutor em Ciências Sociais, Marcelo Magalhães Andrade, sobre o assunto. A saúde é um bem que o Estado deve garantir e que o povo deve cobrar. Estar saudável também significa a gente ter a capacidade, às vezes, de adoecer, de, às vezes, passar por um problema ou por uma situação de um acidente e ter a capacidade também de retornar ao estado de saúde original da gente. Então, a saúde tem essas dimensões que fazem com que a gente entenda que ela não é só algo que possa ser buscado somente no âmbito individual. Para a gente poder ter saúde, a gente tem que viver numa sociedade que possa produzir condições de igualdade, de acesso a questões que são até garantidas na Constituição Federal. Não é difícil ver pelas ruas as condições em que a maioria da população vive e não há quem tenha saúde plena desse jeito, não é mesmo? A educação, moradia, meio ambiente, de trabalho, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais são garantias de uma vida saudável, quando oferecidos com qualidade. A gente sabe também que o sistema de saúde, ele não contempla todas as pessoas na mesma medida, mas se você for ver, por exemplo, o sistema único de saúde brasileiro, ele pode não ser o melhor do mundo, mas tem vários países do mundo que não tem um sistema único de saúde e que seja de acesso a toda a população, gratuito. Até o modelo americano mesmo, eles estão tentando ver como é que acontece o SUS aqui. Então, não temos a melhor saúde do mundo, porque a gente não tem as melhores condições de desenvolvimento humano e social. Se a gente for poder ver qual é o IDH ou o IDHM de um município ou do Brasil, a gente vai ver que ele é proporcional com a condição de saúde da população.